Criada em 1986, a série Castlevania sempre teve papel de destaque nas plataformas em que foi lançada ao longo desses mais de 30 anos de existência. Infelizmente, após a recepção morna de Castlevania Lords of Shadow 2, a Konami colocou a franquia na geladeira, terminando a parceria com a Mercury Steam, que era o estúdio responsável pelo reboot. Quando a Netflix revelou que trabalhava em uma animação baseada na franquia, todo mundo esperou o anúncio de um novo game, mas isso não aconteceu. O que a Konami fez no mês passado foi anunciar Castlevania Grimoire of Souls, um jogo online exclusivo para sistemas iOS, por enquanto com lançamento apenas no Japão. O futuro de Castlevania nos games é uma incógnita, mas pelo menos podemos lembrar do passado glorioso da série, recheado de ótimos títulos que mantêm o espírito vivo. O jogo que começou tudo chegou ao Nintendinho em 1986 com uma temática de terror bem ousada para a plataforma, que era mais conhecida por apresentar jogos coloridos como Super Mario Bros. A narrativa se passa em 1691 e apresenta Simon Belmont, membro da família que tem como missão caçar Drácula usando o chicote mágico Vampire Killer. O game fez um enorme sucesso, garantindo a sequência Castlevania II, Simon's Quest. No segundo game da série, Simon é de novo o protagonista, anos depois de ter derrotado Vampirão, em uma jornada para quebrar uma maldição. Foi o primeiro jogo da série a se distanciar da jogabilidade linear e apresentar uma exploração de cenários maior. Lançado em 1989 para o Nintendinho, Castlevania III inovou ao permitir que o jogador controlasse quatro personagens. São eles o caçador de vampiros Trevor Belmont, a sacerdotisa Sifa Belnades, o pirata Grand Dynasty e Alucard, o filho de Drácula que fez sua primeira aparição na franquia. O jogo também serve de inspiração para a série de animação da Netflix. Quem começou sua vida gamer no Super Nintendo teve o primeiro contato com a franquia em Super Castlevania IV. Apesar do título, o game é um remake do primeiro jogo lançado no Nintendinho, recontando a história de Simon Belmont. O PC Engine não é um videogame muito conhecido aqui no Brasil, mas foi bastante popular no Japão. O país recebeu em 1993 o exclusivo Castlevania Ronde of Blood, que contava com dois personagens jogáveis, Richard Ramon e a menina Maria Renard. Já os fãs da SEGA tiveram contato com um único e excelente título lançado no Mega Drive. Castlevania Bloodlines, que contava com a presença de dois protagonistas, John Morris e Eric LeCard. O jogo mais aclamado e influente da franquia foi lançado originalmente para o PlayStation e depois ganhou versão para o Saturn. Symphony of the Night ficou famoso por utilizar bem elementos de RPG e mecânicas de exploração, ajudando a definir o gênero mais popularmente conhecido como Metroidvania. O jogo é uma sequência direta de Castlevania Ronde of Blood. Circle of the Moon chegou ao Game Boy Advance em 2001 mantendo o estilo de gameplay de Symphony of the Night, o que agradou os fãs e iniciou uma passagem bem sucedida da série nos portáteis da Nintendo. Segundo o jogo a aparecer no GBA, Harmony of Dissonance se passa no ano de 1748 e introduz o jovem Just Belmont, neto de Simon Belmont e membro da família lendária de caçadores de vampiros. Eye of Sorrow foi o terceiro e último game da série a aparecer no GBA. Ele apresenta o herói soma a cruz e se destaca por ter uma aventura que se passa no futuro, no ano de 2035. Assim como os outros, ele segue e melhora a mecânica de Symphony of the Night. Castlevania Lament of Innocence foi o primeiro jogo da série a sair no PlayStation 2, e também o primeiro jogo em 3D que começou a agradar os fãs da franquia, depois de tentativas que foram mal recebidas no Nintendo 64. Lament of Innocence contou a origem de Drácula e teve jogabilidade inspirada em jogos de ação como Devil May Cry, já Castlevania Curse of Darkness adicionou mecânicas mais complexas na jogabilidade 3D apresentada por Lament of Innocence. O game saiu para PS2 e Xbox em 2005, e deu várias opções de armas ao protagonista, que não é um membro do Club Belmont. O jogador controla Hector, que já foi um servente do Conde Drácula, mas traiu o mestre em certo momento de Castlevania III. Castlevania Dawn of Sorrow marcou a estreia da série no Nintendo DS, em 2005. O game é uma sequência direta de Aria of Sorrow do Game Boy Advance, e usou a fórmula estabelecida em Symphony of the Night, recebendo elogios e fazendo sucesso na época do lançamento. Lançado em 2006 no DS, Castlevania Portrait of Ruin trouxe como novidade o multiplayer simultâneo, melhorando o modo de seu antecessor. O jogo se passa em 1944 durante a Segunda Guerra Mundial, e é sequência da história de Castlevania Bloodlines, do Mega Drive. Castlevania The Dracula X Chronicles é um primoroso remake para o PSP de Rondo of Blood. O game manteve as mecânicas do original, mas adotou um visual 2.5D e ainda trazia a versão original do jogo, mais o aclamado Symphony of the Night. Order of Ecclesia é o terceiro e último jogo da série a ser lançado para o DS. Ambientado depois dos eventos de Symphony of the Night, o game apresenta a heroína Shanoa, membro da organização Ecclesia que pesquisa medidas contra o Drácula e o seu eventual retorno. Depois de um hiato de cinco anos da série principal nos consoles, a Konami resolveu mudar radicalmente a franquia e anunciou em 2010 o reboot Castlevania Lords of Shadow. O jogo teve a colaboração de Hideo Kojima, criador da série Metal Gear Solid, e foi bem recebido pela crítica e fãs, mas isso não aconteceu com Lords of Shadow 2, a sequência que saiu em 2014. Antes da péssima recepção de Lords of Shadow 2 e de entrar em um novo hiato, a série Castlevania teve um lançamento que até foi bem recebido. Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate é um jogo de plataforma 2D que saiu primeiro para o Nintendo 3DS, e depois ganhou uma versão HD para Playstation 3 e Xbox 360, e foi recebido até que bem em todas essas plataformas.